Mário dos irmãos, vamos falar aqui sobre o quebra-vaso. Estando em Betânia, inclinando a mesa em casa de Simão, o leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nado puro, e quebrando o alabastro, derramou o bássamo sobre a cabeça de Jesus. Marcos 14, versículo 13, para onde quer que Jesus andasse nas próximas quarenta e oito horas que o perfume o acompanhava. Era na Pátria, no Jardim, na casa dos sumos sacerdotes, no Pátio de Herodes, no Petróleo de Pilato, ao pé da cruz, por onde ele fosse. E nem todos ali, porém, gostaram daquele ocorrido. A beleza do momento foi maculada pela murmuração de homem mesquinho, que não podia acreditar que Maria havia quebrado aquele vaso na cabeça de Jesus. Indignado-se algum entre si, dizia, para que este despedício? De bássamo, porque este perfume poderia ser vendido por mais trezentos denários e dá-se aos pobres. Ele murmurava contra ela, Marcos 14, 4, 5. Amado, se você comprar algo muito caro, de muito valor para a sua congregação, ali vai ter murmuração, ali vão criticar você. Não é diferente, não, o que nós estamos vivendo. Se você der à sua igreja algo de muito valor, vão levantar murmuração e criticar. Porque foi assim naqueles tempos, será também hoje, amém? Aprendendo com Jesus.